Sky Love do Forró Sky Love do Forró Minha chance deles, o moral de Rui Baí Grava essa aqui, é por aí, por aí, essa é boi Sky Love do Forró Sky Love do Forró Lembra daquele dia, que a gente se cumprimentou O meu coração bateu forte, acelerado e quase parou Sempre quando eu chego é no final da tarde Sinto arrepio e bate o calor Me lembro de você, acho que encontrei meu grande amor Não é falsidade Já tô querendo você Estou falando a verdade Quero namorar com você Namorar com você E no dia do nosso casamento Sei que vai ser um dos melhores momentos Tem algumas mensagens pra dedicar a você Se tem uma proposta pra me dar Eu tenho uma resposta pra você Meu amor, eu não vou te fazer sofrer Se tem uma proposta pra você Se tem uma proposta pra me dar Eu tenho uma resposta pra você Meu amor, eu não vou te fazer sofrer Es calor Eu quero amar você Quero amar você Quero amar você Quero amar você Rafa na guitarra Rafa na guitarra Quero amar você 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 Namorar com você E no dia do nosso casamento Sei que vai ser Sei que vai ser um dos melhores momentos Tem algumas mensagens Tem algumas mensagens pra dedicar a você Quero amar você Se tem uma proposta pra dedicar a você Eu tenho uma resposta pra você Meu amor, eu não vou te fazer sofrer Se tem uma proposta pra me dar Eu tenho uma resposta pra você Meu amor, eu não vou te fazer sofrer Vai Eu quero amar você Quero amar você Quero amar você Eu quero amar você Quero amar você Quero amar você Quero amar você Eu quero amar você Eu vou amar você Vamos embora mais uma De Bruna Fica Suze Navuí está em todas as direções A Sânia é todos os homens, ela é um avião Gosta de palipante e de forrosão E todo mundo fala que ela é danada Mas não dá bola pra ninguém não E todos os dias ela sai pra passear Não dá com as amigas para não se misturar Navu gosta mesmo é de balada E depois que se entregou ficou safado E agora não tem jeito na buceta cobiçada Na buceta é danada Não quer saber de nada E só quer sair sozinha E toda arrumada Bonita e perfumada E toda arrumada Bonita e perfumada Tá cheirozinha Tá cheirozinha E quando ela passa na rua A rapaziada grita Ô Nabo Você tá cheirozinha Na buceta cheiroz Está cheirosa, está cheirosa, vai, na buceta, cheirosa Na buceta, cheirosa, está cheirosa, está cheirosa, na buceta Cadê a galera do Flamengo? Está cheirosa, está cheirosa, está cheirosa E só quer sair sozinha, de blusinha, de alcinha, ombeguinhos de fora A Jogiane só quer sair sozinha, de blusa, de alcinha, ombeguinhos de fora Está gostosinha E quando ela passar a rua, a rapaziada grita Ô NABU, você está gostosa Na buceta gostosa Está gostosa, está gostosa Na buceta gostosa Na buceta gostosa Gostosa, gostosa Na buceta gostosa Bora no forró E o chão cedente, o moral de Rui Bahia A NABU está em todas as direças A sanhão da via, ela é uma via A NABU gosta mesmo é de balada E depois que se entregou, ficou safada E agora não tem jeito, na buceta é convençada Opa Na buceta é danada Não quer saber de nada Só quer ir para o shopping, gastar dinheiro E pro salão arrumar os cabelos Fazer as unhas sem ficar da moda Tá charmosa E quando ela passar a rua, a rapaziada grita Ô NABU, você está charmosa Na buceta charmosa Tá charmosa, tá charmosa Na buceta charmosa Na buceta charmosa Tá charmosa, tá charmosa Na buceta charmosa Ô Escalão! Música nova do Sky Love do Forró Sky Love do Forró Olha que é uma confusão danada Eu não vivo tranquilo, é só perturbar Há muito tempo eu durmo separado Ela com a chanadela e eu com o meu gato O nosso amor é muito verdadeiro Eu gosto muito dela e sei que ela me ama Mas tem uma coisa que é muito sacana É a chanadela que mija na cama E a nossa relação não deu certo Porque vai E que ela mija na cama Que ela mija na cama Que ela mija na cama Vai! Eu aliso o meu gatinho e ela o que? Alisa! Ela alisa a chana Alisa! Alisa! Ela alisa a chana Ela alisa a chana Ela ali mais uma vez, mais uma vez Olha que a nossa relação não deu certo Porque, porque que ela mija na cama Que ela mija na cama Que ela mija na cama Eu aliso o meu gatinho Davi Alisa a chana Alisa! Alisa! Ela alisa a chana Música nova do Skylob e do forró Grava aí, Bruninho! Bora no forró! E o chão cedês O moral de Luibari É uma confusão danada Eu não vivo, tô aqui O resto é perdoado Há muito tempo eu durmo separado Ela é com a chana dela E eu com o meu gato O nosso amor é nada complicado E a noite passada Ela vem pro meu quarto Eu falei pra ela Você não me engana De madrugada A chana dela Mija na cama E a nossa relação não deu certo Porque, ai E que ela mija na cama Que ela mija na cama Que ela mija na cama Eu aliso o meu gatinho A Jordiane Alisa! Alisa! A chana! Alisa! Alisa! Ela alisa a chana Ela mais uma vez vai Olha que a nossa relação não deu certo Porque, porque Que ela mija na cama E que ela mija na cama Que ela mija na cama Eu aliso o meu gatinho E a Jaque Alisa a chana Alisa! Alisa! Ela alisa a chana É show! E aí, gostou? Sucesso! Bora o refló mais uma vez Mija na cama Olha que a nossa relação não deu certo Porque, porque Que ela mija na cama Que ela mija na cama Que ela mija na cama Eu aliso o meu gatinho E ela o quê? Ela alisa a chana Alisa! Alisa! Ela alisa a chana Ela alisa a chana Olha que a nossa relação não deu certo Porque, porque Que ela mija na cama Ela alisa a chana Que ela mija na cama Eu aliso o meu gatinho Ela alisa a chana Ela alisa a chana Sucesso! E o chancelês O moral de Uibaí Vamos embora mais uma! Cada minuto 20 segundos longe de você Me falta o chão Me falta o ar Dá vontade de morrer E te morrer Quantos minutos 20 segundos pra te encontrar Sentir o teu carinho E poder te amar E te amar Mas parece que os segundos Se transformem em muitos E daí penso que o dia Nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido Fico louco Nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Só quero que me peça Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito pode atingir Eu quero que entenda, que nada é maior, do meu amor por ti, nem as estrelas, nem o infinito, pode atingir, o que eu sinto por você Cada minuto e segundos longe de você, nem falta o chão, nem falta o mar, dá vontade de morrer, de morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar, sentir o teu carinho, me poder te amar, te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos, e daí penso que o dia nunca vai passar, nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento, eu não consigo te esquecer, se quer nenhum momento, só penso em você Só quero que entenda, que nada é maior, do meu amor por ti, nem as estrelas, nem o infinito, pode atingir Eu quero que entenda, que nada é maior, do meu amor por ti, nem as estrelas, nem o infinito, pode atingir Só quero que entenda, que nada é maior, do meu amor por ti, nem o infinito, pode atingir, o que eu sinto por você Skylob do forró E o chão Zedez, o moral de Rui Baí Mais uma música do Skylob, Alô Balandrinha Bora balançar Eita suigão Para no ar festa Simbora Quebra, 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 balançar Bora pro forró Sim Ei, malandrinha Você tá querendo namorar Eita deusinha Você tá querendo me pegar Ei, malandrinha Você tá querendo namorar Ei, garotinha O Bruni vai te pegar Olha, mas ela gosta do meu carrão Do meu camarão Do meu camarão Do meu avião Sucesso Ela não gosta de sofrimento Nem por um momento Pôr os pés no chão Eita que mulher danada Eu vou ficar sozinha E me chamar para a balada Tomamos o uísque Cerveja gelada E até de música Do escarabe no forró Mas eu fui na casa dela E ela também foi na minha Eu peguei na mão dela E ela pegou na minha Eu vou Eu vou fechar a sua boca E você vai beijar a minha Eu vou chupar a sua língua E você vai chupar a minha Vai! Chupa, chupa Ou chupa a minha Vem! Chupa, chupa Chupa a minha Chupa, chupa Chupa a minha Eu vou chupar a sua língua E você vai chupar a minha Ou chupa, chupa Ou chupa a minha Chupa, chupa Chupa a minha Chupa, chupa Chupa a minha Eu posto para soar no que você baixou Alô, para no ar Cala de tapuá Marca no presença E o chão cedês O mural de Uibaí Ei, malandrinha Eu tô querendo namorar Ei, garotinha O Davi vai te pegar Ei, malandrinha Eu tô querendo namorar Ei, garotinha Eu tô querendo te pegar Olha, mas ela gosta do meu carrão E o meu camarão de rover do meu avião Ela não gosta de sofrimento Nem por um momento por os pés no chão Eita que mulher danada É só ficar sozinha e me chamar para a balada Tomamos o bisque, cerveja gelada Carta de madrugada Vai! E mas eu fui na casa dela sim E ela também foi na minha Eu peguei na mão dela E ela pegou na minha Eu vou beijar a sua boca E você vai beijar a minha Eu vou chupar a sua língua Eu disse que eu chupa, 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 chupa Vou chupa a minha Ai, 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 ai Sucesso! Eu disse que eu chupa, chupa, chupa Vou chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Pega a mulherada pra dançar porró Vai! Eu diz que eu chupa, 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 chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Eu posso chupar a sua mãe que você vai chupar a minha Coração pra mim Coração pra mim Coração pra mim E o chão cedeiros O moral de Uibaí Sky Love do Forró E o chão cedeiros O moral de Uibaí O Sky Love do Forró Quem souber pode cantar com o escalofa Esse aqui bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu farol Esse aqui bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega meu quintal Primeiro que ela faz Que coisa linda E aí Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Vamos, vamos Quero te pegar Quero brincar com ela No quintal da minha casa E a primeira letra qual é? Sucesso! Na perena cada vizinha tá sentada na minha vara Opa! É, é, é Na perena cada vizinha tá sentada no meu pé É, é Vem! Na perena cada vizinha tá sentada no meu pé É, é Pode chegar pra cá Ih, ih Na perena cada vizinha tá na testing no meuなら Ih, ih Minha perenaca da vizinha tá nadando no meu Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu colo Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu colo Sky Love do forró Minha perenaca da vizinha tá perto do sul Minha perenaca da vizinha fica bem e perto do Quem é de Paraná não quiser! Gosta da sacanagem, né? James e Bez, o mural de Rui Bahia Sucesso! Sky Love do forró Esse aqui bichinha mais safada Gostei o que fazer com essa danada E quando ela chega meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu farol Esse aqui bichinha mais safada Gostei o que fazer com essa danada E quando ela chega meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar Que coisa linda Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brincar com ela no final da minha E a primeira letra qual é? Minha perenaca da vizinha tá sentada na minha vara Minha perenaca da vizinha tá sentada na minha vara Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu pé Segura pro rio Minha perenaca da vizinha tá sentada na minha vara Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu pé Minha perenaca da vizinha tá sentada no meu pé Mas ela foi embora Minha perena cada vizinha foi embora Minha perena cada vizinha está perto Minha perena cada vizinha fica bem perto E perto do Bora balançar E no chão cedês O mural de Rui Bahia Eu amei de ferro, bora balançar Sky Love do Forró Iê, Iê, Iê Quem tá aí fora pode chegar pra cá que aqui tá bom Ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa mais aumenta a graça por você Iê, 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 eu Nem mais do que eu te mostro e não Desconto o quanto eu gosto de você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixa no teu gênio, que ali me deixe ter E aí? Skylob do forró, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver E o chão cedês, o moral de Rui Baí Segura a rapa! Skylob do forró! Segura a pala! Segura a pala! Quase ninguém vê Quanto mais aumente a graça, mais o tempo passa por você Diz aí sem eu dizer O tanto que eu gosto e me desmancha quando gosto O coração dispara, tropeça quase para Me encaixa no teu gênio, que ali me deixe ter E agora? Eu ame... Tô no canal Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, que abraço teu desejo A mão não para, calma, encosta lá na alma O corpo vai sem medo, descasca-te o segredo Da boca sai, não para, calma, encosta lá na alma É o coração que fala O laço é certeiro, metade vou temter Não vou faltar, não vou faltar Porque eu amei te ver Eu amei te ver Quem é de parar no ar vai cantar Vai Eu amei te ver Eu amo Eu amei te ver Skylope do forró E o chanceleres, o moral de Rui Bahia Será que aqui tem baiana? 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 Sussé Skylope do forró Chama pra dançar O beijo requebrado, rebolado, tá mulherada E quando ela rebola, matarada, não para de olhar Quem disse beijo requebrado, rebolado, tá já que adeusinha E quando ela rebola, matarada, não para de olhar Vou pegar, vou pegar Eu disse pega na cabeça, pega na cintura Olha, pega no joelhinho, pega no bombom Rebola, rebola, vai Eu disse pega na cabeça, pega na cintura Olha, pega no joelhinho, pega no bombom Quando ela veste uma saída Minha de todo de tensão Segura o bruninho E quando ela veste um shortinho Minha de todo de tensão Minha de todo de tensão Minha de todo de tensão Me deixou toda arrepiada E o chão cedeis O moral de Rui Bahia Eu disse beijo requebrado, rebolado, dança, dançarina E eu disse que quando ela rebola, macharada, não para de olhar Eu disse beijo requebrado, rebolado E quando ela rebola, macharada, não para de olhar Pega na cabeça, na cintura, vai Eu disse pega na cabeça Olha, pega no joelhinho, pega no bombom Sky Love aqui Eu disse pega na cabeça, pega na cintura Na, 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 na Ye, ye, yeah Oh, olá paiana Olá paiana Olá paiana Mrs. plants Olá paiana Olá paiana Mrs. plants Woo A la maiana, a la maiana Segura! Quem tá feliz é então gritar! Sky love do forró Chama pra balançar Todo mundo mexer Minas meninas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no baile, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado e coladinho, vem pra cá morena Mas pra tirar de que fica bem de pedinho Não me importa de manhã, vou matar de olho escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora a minha aguenta é tragar isso a maquininha Vai! Hoje eu... Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto n'em mim Sky love do forró Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto n'em mim Hoje eu tô de boa, Batuma é pra mim, Batuma é pra mim Coisa boa! Skylob do Forró Cheio só! E o chanceleros, o Monal de Uibaí E as minas gostem de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vem pra cá, morena! E as minas gostem de tirar foto comigo Na sala ou no bar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Cadirante que fica bem de pertinho Não me importa de manhã, vou agarradinho escuro Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguento é tragar isso a maqui Quem tá de boa, vai! Hoje eu... E aí? Hoje eu tô de boa, Batuma é pra mim Batuma é pra mim E... E... Que cantar mais alto, vai ganhar o CZ do Skylob Vai! Hoje eu tô de boa, Batuma é pra mim E... Todo mundo vai! Batuma! Uh! Na, 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 na Hoje eu tô de boa, Batuma é pra mim Batuma é pra mim E... E... Xa! Skylob do forró hur... Dan, na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Brrrrrruu! É pra balançar! E o chancelês, o moral de Ui Bahia Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado Tanto bicho amassado, lembra daquele rapaz E que você nem dava bola, e que escrevia eu te amo E nas paredes da escola E aquele cara que te deu um guarda-chuva E quando a tempestade te pegou na rua E aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no lugar, chama no forró Horror é mágico Anônimo Romativo Anônimo Segura Cadê a galera de Paranuá Sky 9 do forró Segura Segura Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíaco amassado Lembra daquele rapaz E que você nem dava bola E que você nem dava bola E que escrevia eu te amo E nas paredes da escola E aquele cara que te deu um guarda-chuva E quando a tempestade te pegou na rua E aquela flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no cartão Horror Horror Romativo Anônimo Horror Romativo Anônimo Quem é fã do Sky 9 aí? Vá Vá Vambora balançar Yeah Sky 9 do forró Yeah, 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 yeah E o chancelês O moral de Uibaí Quem tá com fogo aí dá um gritão Vá 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 balançar Sky 9 do forró Chama pra balançar Vá 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 balançar Vá Agora quem tá aí fora pode chegar pra cá que aqui dá bora E Eu vou mostrar pra você Vai Vou te ensinar como é que faz Arrevecer uma tecidurinha Vou te ficar na frente e o rapinho fica atrás E quer saber que cê é muito fogosa De todos que já foi e não lhe satisfaz Então vou te pegar de todo jeito E o beste é meu defeito Toma cuidado pra não se apaixonar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e me encena a morar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Hoje o seu fogo vai se acabar Vem em mim que eu pago Vem em mim Vem em mim que eu pago Essa mulher é muito boa toda hora que é de novo Vem em mim que eu pago o seu fogo Vem em mim que eu pago o seu fogo Vem em mim que eu pago o seu fogo Ô, forróbó! Balança, balança! Eu vou mostrar pra você Mas eu vou te ensinar como é que faz Eu remetendo a cinturinha Você fica na frente e eu fico atrás E quer saber do que você é muito gostosa De todos que já foi e não lhes satisfaz Então vou te pegar de todo jeito Esse é meu defeito Eu posso provar E agora? Mas toma cuidado pra não se apaixonar Por quê? Mas toma cuidado pra não se apaixonar Bora balançar Hoje o seu fogo vai se acabar Vai! Vem em mim que eu pago o seu fogo Ô, vem em mim que eu pago o seu fogo Vem em mim que eu pago o seu fogo Essa mulher é muito boa toda hora que é de novo Ô, vem em mim Vem em mim que eu pago o seu fogo Ô, vem em mim que eu pago o seu fogo Mindaela discussa! Sky Love, do Forró Continue assim com os teus cabelos, lindo Ah, sucesso Vou perder todos os encantos de uma fada Tenho um sorriso perfeito, os olhos castanhos A primeira vez que eu te vi Meu coração bateu forte dentro de mim Fiquei parado no tempo passador naquele beijo que você me deu Fico feliz em saber que você gosta de mim Principalmente é nosso quarto, não só para até salvar Hoje escolhi o dia pra te elogiar Eu tenho coisas boas pra te falar E você tem que escutar Todo dia amanhece a flor do sol, se do calor do teu corpo Eu fico te olhando, te acariciando, tocando o teu rosto E tudo aquilo que eu te dizer São coisas da vida Quero que expressar o que sinto e que vejo Eu vou ser querida Eu vou ser querida Você vai E continue assim Com teus cabelos liguidos E continue assim E desse jeito humilde E continue assim Com esse amor profundo Continue assim Quem tá gostando da festa faz barulho aí Sky love do forró E o chão cedeiros O moral de Rui Baí Na hora que você deixou de lado aquele meu cabraço E a relação foi pro espaço E fiquem sem chão Na hora que você ficou me duvida do sentimento E eu tava aí dentro Cada um me chama mulher pra dançar E agora eu chato e pito saudade que é tentar de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei Que a hora de você vir me dizer que você dá de volta Me bate na porta E se arrependeu Saiba E saiba que eu Não vi você sem o toque sem o teu sorriso E me doeu Sempre que me deixa pra você muito preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Que você voltasse pra nós E volta pra dizer E que me ama Não dá pra viver Sem a paz Desse amor E volta pra guiar O meu caminho Comenta que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim E desse amor Skynope do forró Sucesso Na hora que você deixou de lado aquele meu cabraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou me entupida do sentimento E eu tava aí dentro Todo mundo mexeu no forró E agora a gente tem que ter saudade e quer sentar de novo Que a nossa vida tá em jogo E eu te falei Na hora que você vem me dizer que você tá de volta E bate na porta Eita festa boa Só aima que eu Não vi pro teu seu toque sem o teu sorriso E me doeu Tanto que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvido é que você me abarrasse E eu esperei Que você Me volta pra dizer Não dá pra viver sem a paz Desse amor E volta pra guiar o meu caminho Prometo que não vai me abandonar Prometo que não vai me abandonar Cuidado 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 que não vai me abandonar E o chancelês, o moral de Uibaí Escalhó a ver do fojó E diz que pensa tanto em mim E que tá querendo me ver E diz que tá me lembrando bastante Acredito em você E eu tô sabendo de tudo E eu tô lendo seus recados E minha foto que você curtiu E eu tô seguindo você E aí Vai O que é que a gente Pois é lhe dá E diz aí Se você quer e eu também E tô querendo você Tantos sorrisos por aí E você querendo meu Tantos olhares me olhando E eu querendo ser E eu não duvido não Tantos sorrisos por aí E você querendo meu Tantos olhares me olhando E eu quero E eu não duvido não Skylope no forro Cadê a galera do Flamengo Skylope no forro E o chancelês O moral de Uibaí Chama pra dançar Me diz que pensa tanto em mim E que tá querendo me ver Me diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Eu tô sabendo de tudo Eu tô lendo seus recados Em minha foto que você curtiu Eu tô seguindo você E aí, vai, o que é que a gente? Aí, me diz aí Que você quer e eu também E tô querendo você Eu tô querendo você Tantos sorrisos por aí você Tantos olhares me olhando e eu quero é do seu Eu não duvido, não Escalope do forró Tantos sorrisos por aí você Querendo meu Tantos olhares me olhando e eu quero é do seu Eu não duvido, não Que não foi pura, acaso Se o favor bateu em nossa porta Forró Forró Skylope do forró Skylope do forró Skylope do forró Yeah, yeah Vamos embora balançar E os chanceleros Com o Monal de Uribaí Eu vou no forró do Skylope Chama no forró E os chanceleros E os chanceleros O Monal de Uribaí Eu vou no forró do Skylope E vou levar o meu amor Quando cheguei na festa O que aconteceu? Minha mulher me deixou Eu vou no forró do Skylope E vou levar o meu amor Mas quando cheguei na festa O que aconteceu? Minha mulher me deixou E a gente sempre brigava E mais não precisava me deixar E mais eu vou estar aqui E a te esperar Sou forró E a gente sempre brigava E mais não precisava me deixar Mas eu vou estar aqui A te esperar E a minha mulher me deixou E que eu não te esqueci Eu te peço perdão Por tudo que vive E você não está nem aí Olha nos meus olhos Que vou te ver E que eu não te esqueci Mas eu te peço perdão Por tudo que vive E você não se... Eu te amo, dá E vem ficar comigo Eu te quero, dá E eu não mereço esse castigo Eu te amo tanto E vem ficar comigo Eu te quero, dá Skylob do Forró Oh, apaixona! Skylob do Forró É pra curtir e balançar E pouco dizem-me Que é você A minha outra metade Pouco dizem-me Que daria a vida Meu destino é algo mais E já não alcanço as palavras não Pra explicar o que eu sinto E tudo que você está causando em mim E até no que eu sinto o teu calor E tudo é doce quando dá a sua voz Que se bem de você não E vou te provar Que te faça sentir E cada dia Eu volto a ti e estou E por que me dá Teu amor sem medida Vou dividir Na minha única vida Com você é Skylob do Forró E os chanceleros O moral de Rui Bahia Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser de nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui E me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder E te levar pra casa Ficar tão perto Com a fita sua boca e não poder E bem, já marca Esse dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Só sua amizade esqueça E agora E toda vez que você me dizer Eu vou responder só o oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me dizia oi E toda vez que você me dizer oi Eu vou responder só o oi Com meu peito gritando te amo Sky love do forró Sky love Em distância eu sou seu amigo e não ser nada Prefiro ser de nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui E me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder E te levar pra casa Ficar tão perto Com a fita sua boca e não poder E bem, já marca Esse dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Que só sua amizade esqueça E toda vez que você me dizer Eu vou responder só o oi Com meu peito gritando te amo Itapuã Toda vez que você me dizer Eu vou responder só o oi Com meu peito gritando te amo E o chancelês O moral de Uribaí Escalope do forró Cadê a galera de Paranuar Tchau galera Tchau galera Quem é fã do Skylobe dá pra gritar Tchau meu povo Domingo Gravações Meia um nove nove oito meia quatro Oitenta e dois oitenta Tchau 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 Tchau